Oi Amorim! Tudo bem? Estou até contigo, como foi o teu dia? Ah, eu to bem pai, eu dei um coleção pros meus amiguinhos A gente foi e marcou uma baladinha a mão de trazer essa moto pra você Bicha, como assim? Oi pai, o que foi? Não to te reconhecendo Ah, eu sou tua filha, uma dofa? Tá parecendo que é hétero Pai... Eu sou hétero Como assim? Eu não te criei pra ser hétero A tua amiga Ramura era uma influência tão boa Pai, eu to andando com a Hitomi agora A Hitomi? Aquela tua amiga hétero? Como assim? Pai, eu não sou pra ser top e não acre Filha, vem aqui Os sonhos da minha vida Era ser uma garotinha mágica elétrica Se eu não conseguisse, você vai ser obrigada, a filha Tá bom? Pai Eu quero sair o Super de Manifest Se for pra sair o Super, ele vai ser fada, igual a Kéfera Essa fada, não é só fada Desculpa gente, porque é tão sorno que essa pessoa passou pra vocês Esse foi o grupo maior que eu já vi Aplausos 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 Aplausos